Olá pessoal, começando o nosso empreender aqui na nossa rede SIM. Hoje nosso convidado, estamos trazendo uma pessoa que tem uma loja aqui há três anos em Linhares, de certa forma uma loja nova, mas que sempre tem uma boa história e uma boa vivência para levar para vocês todo mundo que nos assiste. É sempre bom lembrar que a rede SIM está pegando agora em várias cidades, nós estamos indo para todo o Espírito Santo e agradecer sempre a você que nos dá essa audiência, a você de casa que abre as portas da sua casa, para que a rede SIM possa sempre estar aí juntinho com vocês e toda a nossa programação, não só o empreender, como nosso bate-papo, nosso jornalismo, está tudo aí para você sempre acompanhar de pertinho essa televisão que é da gente para a gente. Esse é o maior valor que a gente tem aqui na rede SIM, que ela nos dá a possibilidade de nós valorizarmos as nossas pratas da casa. Tanto aqui como nos outros municípios onde ela pega, ela sempre está atuando para a programação local. Eu acho que isso é o mais importante e que a gente tem que sempre agradecer a sua audiência e a possibilidade que a rede SIM vem nos trazendo e nos proporcionando a cada programa que chega. Hoje, nosso entrevistado, nós estamos com nosso amigo Jadilson. Não é isso, Jadilson? Jadilson. Jadilson Bergami. Muito obrigado por estar aqui. Nós vamos conhecer um pouquinho a história do Jadilson, saber de onde veio, como é que ele parou de paraquedas aqui, não é, Jadilson? Isso aí. E agradecer a sua presença aqui conosco no Empreender. Eu que agradeço. Mas conta aí para a gente, natural da onde, Jadilson? Rio Bananal. Outra ferro. Rapaz, metade do programa aqui é de Rio Bananal. Eu acho que Linhares não existia, não. Todo mundo de Linhares tem um pezinho em Rio Bananal. Nossa, mas um pezinho, o corpo, a orelha, é grande a parte em Rio Bananal. A integração é grande. Você é nascido em Rio Bananal? Nascido em Rio Bananal. Meus pais nascidos em Rio Bananal. Meus avós vieram do sul. Acho que Afonso Cláudio, aquela região do sul. Sou um descendente de italianos, né? Vieram para Rio Bananal em torno de 1940 para trabalhar com café. Ah, com café. Café na época, café arábico, café borbão, que falava, né? Era uma cultura bem rudimentar na época. E continuou meus pais também com café. Aí já vi o café com nilon. E eu nasci em anos 80, na região ali de... E seu pai já virou agricultor também? Sim, também. Já foi trabalhar com café, com roça? Tudo mundo. Nasci embaixo do pé de café, praticamente. Você nasceu embaixo do pé de café? Praticamente. E sempre a vida em Bananal ou saiu de Bananal? Conta um pouquinho da infância. Infância em Rio Bananal, na roça. Trabalhei, comecei a trabalhar na roça com uns 10 anos, né? Na época. Já pode até se aposentar. Já estou quase aposentando, já. Estudei em Rio Bananal, até o segundo grau, né? Fiz técnico contábil em Rio Bananal. Aí em 2001, eu fiz concurso na Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. Foi o primeiro concurso que lá se emancipou, né? Fiz concurso, passei, acho que em segundo lugar. E trabalhei lá há quase um ano. Auxiliado de Física Gerais... Lindenberg. Lindenberg, lá em Lindenberg, 51. Até Gari eu fui lá. E vim pra Linhares em 2002. Em 2002, meus pais vieram pra cá, venderam a roça lá e vieram pra cá em 2002. Mas seu pai sempre trabalhou em roça, nunca foi de comércio. Sempre em roça. Sempre em roça. E você passou em concurso público? Isso. E abandonou lá? Abandonei pra vir pra Linhares com meus pais. E aqui eu encontrei o comércio. Em 2002, comecei a trabalhar no comércio, fui estoquista. Você já tinha quantos anos aí nessa época? Eu tinha 22 anos, 22 anos. Então, quando você foi pra Lindenberg, novinho? Novo, tinha 21. Trabalhei na roça aos 21, trabalhei um período na prefeitura e vim pra Linhares em 2002. Com os 22 anos. Engraçado que não viciou, né? Porque sair da roça pra ir pra prefeitura, acho que ficou mais leve, né? É, era moleza, era moleza. Era moleza. Era moleza. Era moleza. Aí, comecei no comércio, aqui em Linhares, em 2002. Trabalhei estoquista, vendedor, depois comprador. Em que loja aqui em Linhares? Pode falar o nome? Pode. Aqui a gente é livre. Isso, então eu tenho orgulho de falar. Minha primeira escola, não falo nem foi emprego, foi escola, foi o Taquete, lá com meu amigo Ludovico. Ah, que benção. Ludovico, um grande abraço, Ludovico. É, meu amigo até hoje. Tenho gratidão por ele. Entrei lá como estoquista. Trabalhei um ano de estoquista, depois comecei a me destacar e fui pras vendas. Trabalhei uns 4, 5 anos nas vendas. Mas, na minha natureza, eu nunca fui me acomodar na zona de conforto. Quando eu estava no meu melhor momento, eu saí. Fui, acho que vender trator. Trabalhei uns 2 anos, vendendo trator no campo, aqui. Saí com o Lubiana. Jovão de Lubiana, gente boa também. Foi uns 2 anos, mas teve uma queda nas vendas. E fui depois pra Limprol. Com o amigo João Bob. João Bob, meu amigo também. Aí eu acho que foi fácil pra você, Jadilson. Porque as escolas foram boas, né? A primeira escola, Taquete. Taquete, né? Foi a minha faculdade. Taquete completou 60 anos. 60 anos. Então, olha que tradição, né? Muitos itens, muito produto, muito cliente. Então, eu acabei gostando do comércio, me soltar um pouco. Depois, na Limprol, mais uns 4, 5 anos, trabalhando com compras e com vendas também. E quando eu tava no meu melhor momento, eu recebi uma proposta do vizinho lidar com a Fértil. Meus amigos também, Túlio Fontana. Eu acertou de compras. Foi um desafio muito grande, que ali é muito grande. Tudo é muito desafiador. Túlio também conheço. Manda um abraço aqui, ó. Só faltou um espetinho com churrasco. Então, assim, eu falo, eu tive grandes referências no comércio. Então, consegui uma certa bagagem até aí. Mas sempre pensei, um dia eu vou ter meu negócio. Nunca tirei isso da cabeça. Eu vou ter meu negócio. E, por volta de 2018, 2019, nessa virada, já comecei uma conversa com o meu sócio hoje. Ele é o Fernando Diniz. Fernando Diniz. Não é técnico do Fluminense, ele é... Ele tá na moda, né? Campeão da Libertadores. Como é que tá esse... Esclarecendo, né? Pra vocês. A gente se empolga aqui no bate-papo e esquece que tem a pessoa lá assistindo, né? No assunto, né? Fernando Diniz é o sócio dele. Então, vamos conhecer um pouquinho depois, né? A gente fala. O Jadilson é dono da Diniz, né? Elétrica Diniz, né? Diniz, automação e materiais elétricos. Automação e materiais elétricos, Diniz. Aqui na Samuel Batista Cruz mesmo, aqui no Colina. Seu endereço ali é Colina? É Conceição. É, porque... Ele é Conceição ainda. Ali, deixa eu ver se é Conceição. Ele é Conceição. É, do Seleme pra lá, que é Colina. É, tá em frente ao Trevo do Shell. É, você tá em frente ao Trevo do Shell. Ali existe uma confusãozinha. Pra quem é linharense, sabe, tem essa diferença. Então, é automação... E materiais elétricos. E materiais elétricos. O nome da loja é Diniz, em nome do sócio. É, o sócio é o nome mais fácil de pegar, né? Já tem Padre Diniz, Ótico Diniz, Abílio Diniz. E é fácil de pegar. É fácil de pegar. Pegou, pegou. Olha, excelente estratégia de marketing, né? Foi estratégia, sim. Eu tive a ideia, vou pegar o nome fácil de pegar, que já tá em alta, né? Então... E agora, como é que é, técnico da seleção brasileira? Não, ele não é técnico... Esse aí é o técnico, ele é técnico em eletrotécnica. Ele é técnico? Técnico também, ele é eletrotécnica. Ele é parceiro ainda da Hidra, em Rigações, né? Amigo Elidio. Nós somos parceiros da Hidra desde o início. Agradeço também muito ter essa parceria com a Hidra. Daí que surgiu a ideia da loja. Saiu a ideia da loja da Hidra. Porque já tinha essa parceria. Aí eu me desliguei da Cofertil. E juntei tudo os... Os cacos, né? Os caquinhos, né? As meias furadas. Vem de carro, vem de tudo. E fizemos... Como é que é esse começo? Fala pra gente um pouquinho, assim, arriscar isso tudo. Porque até a vida que quem ganha salário, é assim, né? Eu ganho X, posso gastar tanto... Estabilizado. É ali padrãozinho. Então tem que ter muita coragem. É, fala um pouquinho pra gente isso daí. Você já tinha família? Já, já. Já tinha filho. E um bom emprego, bom salário. Se largar tudo e arriscar, apostar todas as fichas. É, porque vai carro, vai tudo. Vai tudo, é tudo. Aposta tudo. E, graças a Deus, foi uma boa parceria. Ele é técnico. Eu abri uma loja de automação. Eu falei, eu não sou técnico. Não sei nada de automação. Sabia um pouco. Eu sei de comércio. Sei comprar, sei vender. E aí juntei com o cara que é técnico. Então deu um casamento legal. Aí, conversando um dia, eu falei, Fernando, vamos pra cima. Só que eu falei, eu não sou técnico. Eu sou comercial. A administração é comigo. E nós precisamos arrumar alguém pra vir comigo com o técnico. Ele não poderia ir. Ele não tá lá dentro até hoje. Ele até hoje, ele é um sócio, mas ele fica lá na Hidra. Aí trouxemos o... Foi a primeira pessoa na minha cabeça, o Dante. Dante da... O famoso Dante da Ematel. É um dos... Modéstia, a página é um dos melhores técnicos de Linhares. Trabalhou 10 anos de Ematel. Foi o Dante, tem um projeto assim e assim. Aí desfocou o Fernando. Desfocou o Fernando. Felizmente. Todo mundo conhecido. E fizemos uma proposta pra ele. Ele tem participação na empresa. Você fez a melhor coisa que tem no mundo. É parceria. É parceria. Ninguém consegue ir lá sozinho. Eu não conseguiria sozinho. O Fernando não conseguiria sozinho. Não tô sendo menos preso. Mas a parceria é tudo. Aí já tinha parceria com a Hidra. Fizemos parcerias boas com bons eletricistas de campo, que é o nosso forte. Parceria com outras lojas de irrigação também. E as coisas foram acontecendo. Vem 2019. Foi a pandemia. Assustou bastante. Mas veio o crescimento. Infelizmente a pandemia trouxe o crescimento pra loja. E o que eu esperava pra sete, oito anos aconteceu com três. Hoje tomo quatro anos. Quatro anos de loja. Quatro anos. Quatro anos. Mas você pulou aí uma parte rápida. E televisão a gente tem que dar aquelas paradinhas, né? Então eu vou pedir você pra gente voltar um pouquinho naquela parte. Do começo? Não, não é do começo. Mas assim, aquele empreender, deixar o salário fixo, é pesado. Aquilo tem algumas dores que eu sei que tá aí. A gente tem que falar ela e compartilhar com quem nos assiste. Mas eu vou chamar o intervalo. Você de casa, que tá me acompanhando aqui. Vamos pra essa câmera aqui. Um intervalinho. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, tá? Não falei pra vocês que era rapidinho. Estamos de volta aqui. Hoje com o Jadilson Bergami. Jadilson Bergami. Da Diniz. Automação e materiais elétricos. A gente tava começando e queria voltar, né? Pra quem não acompanhou o primeiro bloco. A gente queria voltar desses perrengues que é de sair daquela renda fixa. Sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Porque no primeiro mês não ganha dinheiro. No segundo mês não ganha dinheiro. No terceiro, nem nos seis meses. Nem no primeiro ano, né? Nem no primeiro ano. E aí? Como é que sustenta? Como é que faz? Apoio de quem? Quem ajudou? Quem segurou as pontas? Aí começamos em 2019, né? As primeiras compras, comprar as coisas. A loja não tinha nada, né? Só o básico mesmo, pra começar. E aí começou a chegar as contas. Quantas vezes eu saía da tarde antes de fechar o banco, pra depositar alguma coisa do dia, pra pagar um boleto no outro dia. Eu tinha que correr pro banco pra depositar pra pagar o boleto do outro dia. Não tinha caixa, não tinha capital de giro. Comprei um carro velho, um carro 2000 e alguma coisa. E indo pro pontal um dia com o carro, bate o motor no meio da estrada. Espero o guincho vir. Aí vendi esse carro a troco de nada na oficina. Depois comprei um outro, parcelei 5 mil reais em 10 vezes no cartão, pra não ficar a pé. Então foi, é um perrengue mesmo. É um perrengue. Um ano, nós ficamos um ano com um salário só mesmo pra pagar as contas. Saláriozinho mínimo só pra pagar as contas, um ano. Aí no segundo ano, começou a melhorar um pouquinho. Mas aí quando começou a melhorar um pouquinho, veio a pandemia. Veio a pandemia. Eu fomos dar um, assim, com desufluir um pouco mesmo de empresário no terceiro ano. Foi um ano bem restrito mesmo, né? Põe água. E o segundo ano, mediano, curtindo a pandemia. E o terceiro ano que fomos dar uma respirada. É. Eu costumo falar muito, e aí quem tá em casa, que acompanha o empreender, eu já montei alguns tipos de comércio. E geralmente quando você vai montar um negócio, e isso fica uma dica pra vocês, faça um planejamento de três anos. Geralmente o negócio, ele só passa a ser conhecido, as pessoas acreditam, quando ele dá três anos. Três anos é quando ele vira a chave pra começar aí. Aí agora tá mais gostoso de trabalhar, né? Mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Tem estoque, né? Tem capital de giro. Hoje nós falando de automação, que a loja, a gente fala em material elétrico, a gente lembra de... De fio, né? De fio, de iluminação, de decoração. Mas o nosso foco é automação. Eu não tenho parte decorativa, eu tenho toda a linha predial, mas o foco é automação. Hoje nós já somos referência em automação, norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Sim, ó, isso aí já é uma coisa... Então vamos fazer o lado, vou chamar assim, o lado comercial da coisa. Comercial. O que que você funciona efetivamente? Quando você fala em automação, pra quem tá em casa entender, eu vou montar uma rede de computador, você tá ali dentro? Não. O nosso foco é mais, o foco é o agro. Nós montamos painéis pra irrigação, painéis pra secador, máquina de café, que agora já tem uma exigência enorme do Ministério do Trabalho, tem que ser tudo painel, é... É quase de força também, a gente tem uma pequena fatia do construção civil, a gente consegue pegar, atendemos todo o polo moveleiro, na parte de automação mesmo, é manutenção de painéis. E pra quem tá em casa, que tá assistindo, na parte residencial, o que que você trabalha? Eu tenho tudo, a parte residencial, tudo, menos a parte decorativa, eu não tenho lustres, essas coisas decorativas, mas do mais eu tenho tudo, tomadas, tem tudo. A pessoa tá construindo, transformando, eu tenho tudo. Então a pessoa tá construindo, o painel de disjuntores você tem, o quadro de disjuntores, o quadro de disjuntores, a parte de LED, iluminação, tomadas, fiação, tomada, caixinha, interruptor. Só não tenho decoração, lustres, essas coisas decorativas, mas o básico eu tenho tudo. Então e quando você fala essa automação, tá mais pra... Automação industrial, mais pesada, mais pesada. É automação industrial e mais rural, mais a parte agro. A parte de cabo de alumínio naquela linha pra fazer rede baixa. Essa parte mais pesada mesmo, mais bruta. Você já, você só vende ou você já tem equipe que instala? Ah, eu quero puxar uma motobomba lá na beira da água, vou precisar de transformador, de fio. Isso, aí nós temos parceiros. Temos acho que uns 10 a 15 eletricistas parceiros da loja. E são autônomos e são parceiros da loja. E não tem nem vínculo de parceria mesmo. A gente indica trabalho e eles indicam o cliente e levam o produto pro campo. Mas o importante é que se eu for lá eu saio com o problema resolvido. Sai, sai resolvido. Isso é o... A gente vende solução. Vende solução. O produto vai. Isso aí, tá vendo? Você tá bem no marketing já, né? É, você vende solução. Não tem dor de cabeça. Não, ele vende solução. Vende solução. O produto se vender bem, se não vender não tem problema. O problema é o nosso venda e a solução. Isso é muito, muito bom. Então você já está há 3 anos, 4 anos. 4 anos. 4 anos já com a loja. E planos pro futuro? Já pensa em ampliar, já pensa em... Já, já. Eu acabei fechei... Ontem fechei um pacote com a WEG. A WEG é uma grande parceira nossa. Fornecedor, né? Fornecedor parceiro. Fechamos mais uma linha de produto. Uma linha de produto muito interessante. A gente não pode falar agora. Mas pra janeiro já tem uma... Oxe, vai deixar todo mundo... É, porque por causa da concorrência pode abrir um pouco. Então eu vou deixar pra surpresa aí. A partir de janeiro tem uma linha nova da WEG. Uma linha muito interessante pra agricultura. E já estamos estudando o mercado sul da Bahia. Possivelmente pra final de 2024, 2025 nós vamos abrir a filial na sul da Bahia. Provavelmente Teixeira. Estamos estudando ainda esse mercado aí. Tá com essa coragem toda. O que você traz pra gente? Lógico, quem vai abrir uma loja tá com coragem. Quem tá ampliando tá com coragem. Mas se eu me formular melhor essa pergunta pra você... Assim, política, país, todo mundo que senta... Muitas vezes quando você conversa com uma pessoa que já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de mercado... Muitas vezes ela fala assim... Ai, não sei, tem que esperar a política, tem que esperar isso, esperar aquilo. Você tá com sangue nos olhos, né? Sim. Porque se a gente olhar a real situação política do Brasil, dá medo. Não é o momento, não. Mas se a gente se acomodar... Mas medo é seu apetite, pelo jeito. Não, se a gente ficar acomodado, preocupado com o governo, botando culpa no governo, a gente não vai avançar. Deixa o governo trabalhar do jeito dele e a gente trabalha aqui. Não pode se acomodar. Não pode. Vamos avançar, sim. Isso é muito bom. Isso é... Vamos gerar emprego, vamos inspirar as pessoas, vamos facilitar a vida do cliente. Esse é o propósito. Então, pra 24 aí... É, 24, 25. Uma loja em Teixeira. Provavelmente, sim. Parceria também ou vai... Parcerias também. Parcerias também. Parcerias também. É, já tô... Inclusive, já tô fechando com mais um técnico. Um técnico muito bom, muito conhecido pra essa virada de ano também. Já pra entrar nesse produto novo ano que vem. Já tá quase fechado. Tô... Tô namorando. Você tá só escondendo pra gente, né? É, tá quase fechado já com ele. É igual contratar um jogador, né? Tô negociando. Todo mundo sabe quem é, sabe como é, mas não tá certo ainda. É, não pode dar nomes ainda, não. Mas tô otimista. Não, isso é muito gostoso, já disse. Nós aqui, que eu faço o programa, a gente tem... Passa todo mundo de A a Z aqui conosco, né? E mostrar esse gás, mostrar essa força. E essa pulgância de Linhares, né? De crescendo. E a Linhares é a bola da vez, né? É a bola da vez. Linhares é a bola da vez. Todo mundo tá de olho em Linhares. A indústria tá crescendo, tá tudo... Eu tô ali dentro da 101, tudo acontece na 101 aqui. É, tudo isso aí. É, legal. Já, Dilson. Como eu te falei, tempo de televisão, pequenininho. E todo mundo que a gente senta aqui, a gente sabe que tem uma história de vida. A gente tenta passar um pouquinho dos perrengues, das histórias dessas pessoas. E aí eu pergunto, que conselho você diria pra aquela pessoa que quer começar? Porque você largou lá seu emprego, aventurou, fez tudo. Então, que conselho você daria? Aí eu vou pedir você pra olhar pra aquela câmera ali, ó. Ela vai te focar. Olha ali, olha lá ali. Já centralizou, quem tá em casa já tá te vendo aí centralizado. Então, diga pra gente, abre seu coração e diga aí. Que conselho você daria pra que pessoa que tá começando? Então, Marcelo, eu espero ter esse vídeo aqui de inspiração pra quem quer empreender. Inspiração pra poder sair dessa zona de conforto. Ter coragem, tem que ter muita coragem. Então, acho que o meu propósito aqui é servir de inspiração pra essas pessoas que querem empreender. Querem sair do emprego, querem empreender. E eu queria também inspirar mais ainda pessoas pra virem trabalhar no comércio. Que é uma dificuldade. Eu queria inspirar essas pessoas pra virem trabalhar. Porque tirar essa máscara do comércio, que o comércio é a última opção. O comércio é muito bom pra trabalhar. Muito bom. Então, faz até um apelo. Uma campanha, head tag. Vem pro comércio. Vem pro comércio. Vamos trabalhar no comércio. O comércio é muito bom, sim. Vendas dá dinheiro. Primeiro, quem tá em casa, quer trabalhar, procura o SENAC. O SENAC é um órgão, já tive reunião lá. Estou fazendo esse trabalho, já tive reunião com a CDL. É um calo o problema da mão de obra. Então, procura o SENAC. Tem curso, tem banco de emprego. Vem trabalhar no comércio. A indústria é boa, mas eu venho do comércio. Eu não nasci empresário. Então, primeiro, eu tive que ter essa bagagem, essa referência, pra chegar até aqui. Então, segue essa inspiração. Pra você que quer empreender e pra você que quer vir pro comércio. E quem sabe um dia ser um comerciante também. Isso aí, ó. Lindas palavras, já disse. Porque, realmente, eu sou do comércio, né? Eu vivo a vida inteira do comércio. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Todo mundo vende alguma coisa. Um serviço, um produto. Todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo vende. Até o médico, pra ele se dar bem, ele tem que saber vender a profissão dele. Sim, venda é relacionamento. Quem se relaciona bem, vende qualquer coisa. E venda é o melhor meio de ganhar dinheiro hoje é vendas. E hoje o comércio de Linhares tá pulsante. Sim. Eu vou... Eu tenho mais de 20 vagas de emprego à disposição e não preenche. Não, não. Não dá conta de preencher. A indústria tá tomando nossa mão de obra. Hoje o jovem, ele fala, ah, eu vou tentar de tudo. Se nada der certo, eu vou pro comércio. Aí vai pra indústria, talvez ganha menos que no comércio. Ah, porque o comércio trabalha o sábado. Mas aí, como dizia meu pai, trabalhar não quebra-osso não, gente. Vamos trabalhar. É assim. É. Vamos pro comércio. Vamos pro comércio. Comércio é muito bom. Relacionamento. Você é visto. Comércio você... É porque muitas vezes ele vai pra indústria... Ele fica escondido. Ele fica escondido e ele não sai daquele patamar. Sim, o comércio você é visto, você é lembrado. Você vira referência. Isso aí. Então é vitrine. Isso aí, o comércio abre as portas. O comércio abre as portas. Legal. Gente, bate-papo de hoje, né? Nosso amigo Jadilson aqui, da Diniz. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que encerrar aqui o nosso tempinho. Obrigado, Marcelo. Eu tenho que agradecer você estar aqui conosco, dedicar seu tempo aqui com a gente no Empreender. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nosso programa vai cortando por aqui, senão o nosso diretor tira a gente do ar na marra. Até o próximo Empreender, pessoal. Empreender, pessoal.